Hoje é um grande dia para o SAMU e todos os setores da Prefeitura. Nós iremos fazer um simulado, um incidente de múltiplas vítimas. É um ônibus colidindo com um ponto de ônibus, perfazendo 20 vítimas. Então nós vamos promover o atendimento dessas 20 vítimas de modo sincronizado, de maneira que iremos levá-las o mais rápido possível para os nossos equipamentos de saúde. A CIDADE NO BRASIL A finalidade é essa, além de avaliar pelos próprios profissionais, que vão avaliar o atendimento, se a triagem está sendo feita de uma forma correta e também o emprego de meios, se o emprego de meios está sendo adequado, não está em excesso ou em falta de recursos. E por último é entrosar as equipes, as equipes que atendem emergência de diversos setores, tanto municipais quanto estaduais e concessionárias, no atendimento da emergência para que seja atendido da melhor forma, otimizando recursos e seja atendido com rapidez e com eficiência.